A administração, o termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. É uma área do conhecimento fundamentada em um conjunto de princípios, normas e funções elaboradas para disciplinar os fatores de produção, tendo em vista o alcance de determinados fins como maximização de lucros ou adequada prestação de serviços públicos. Pressupõe a existência de uma instituição a ser gerida, ou seja, uma organização constituída de pessoas e recursos que se relacionem num determinado ambiente. Orientadas para objetivos comuns. A administração é frequentemente tomada como sinônimo de administração de empresas. Porém, isto somente faz sentido se o termo empresa for considerado como sinônimo de organização e legalização, que significa os esforços humanos organizados, feitos em comum, com um fim específico, um objetivo. O adequado é considerar a administração de empresas subalha da administração, uma vez que esta trata de organizações que podem ser públicas, sociedades de economia mista ou privadas, com ou sem fins lucrativos. A necessidade de organizar os estabelecimentos nascidos com a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra em meados do século XIX, levou profissionais de outras áreas mais antigas, a exemplo da Engenharia, a buscar soluções específicas para problemas que não existiam antes. Assim, a aplicação de métodos de ciências diversas para administrar estes empreendimentos deu origem aos rudimentos da ciência da administração. Enri Fayol foi o primeiro a definir as funções básicas do administrador, planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Além de Fayol, Frederic Taylor, Enri Ford e Max Weber contribuíram, com teorias, nos primordios da administração. Atualmente, sobretudo, com as contribuições da abordagem neoclássica da administração, em que um dos maiores nomes é Peter Drucker, os princípios foram retrabalhados e são conhecidos como planejar, organizar, dirigir e controlar. Destas funções, as que sofreram transformações na forma de abordar foram comandar e coordenar que, atualmente, são chamadas apenas de dirigir, liderança. A administração pode ser considerada uma disciplina científica. Quando assim considerada, é um ramo das ciências sociais, tratando dos agrupamentos humanos, mas com uma peculiaridade que é o olhar holístico, buscando a perfeita sinergia entre pessoas, estrutura e recursos. Diferencia-se das ciências puras por possuir um caráter prático de aplicação nas organizações. A profissão de administrador é, historicamente, recente e foi regulamentada no Brasil em 9 de setembro de 1965, data em que se comemora o Dia do Administrador. A Semana do Administrador, instituída pelo Eidien Gastan Schwabacher, é comemorada dos dias 2 a 9 de setembro, onde são homenageados feitos administrativos éticos. Administrar é o processo de dirigir ações que utilizam recursos para atingir objetivos. Embora seja importante em qualquer escala de aplicação de recursos, a principal razão para o estudo da administração é seu impacto sobre o desempenho das organizações. É a forma como são administradas que torna as organizações mais ou menos capazes de utilizar corretamente seus recursos para atingir os objetivos corretos? Como elo entre os recursos e os objetivos de uma organização, cabe ao profissional da administração combinar os meios na proporção adequada, sendo, para isso, necessário tomar decisões constantemente num contexto de restrições, pois, nenhuma organização dispõe de todos os recursos e a capacidade de processamento de informações do ser humano é limitada. Administrar envolve a elaboração de planos, pareceres, relatórios, projetos, arbitragens e laudos, em que é exigida a aplicação de conhecimentos. Inerentes às técnicas de administração Teoria geral da administração Também conhecida como TGA, a teoria geral da administração é o conjunto de conhecimentos a respeito das organizações e do processo de administrá-las, sendo composta por princípios, proposições e técnicas em permanente elaboração. A teoria geral da administração começou com a ênfase nas tarefas, na administração científica de Taylor. A seguir, a preocupação básica passou para a ênfase na estrutura com a teoria clássica de Fayol, e com outros princípios como o Fordismo de Henry Ford e a teoria burocrática de Max Weber, seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista. A relação humanística surgiu com a ênfase nas pessoas, por meio da teoria comportamental e pela teoria do desenvolvimento organizacional. A ênfase no ambiente surgiu com a teoria dos sistemas, sendo completada pela teoria da contingência. Esta, posteriormente, desenvolveu a ênfase na tecnologia. Cada uma dessas cinco variáveis, tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia, provocou a seu tempo uma diferente teoria administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento da TGA. Cada teoria procurou privilegiar ou enfatizar uma dessas cinco variáveis, omitindo ou relegando a um plano secundário todas as demais. As teorias da administração podem ser divididas em várias correntes ou abordagens. Dessa forma, representam uma maneira específica de encarar a tarefa e as características do trabalho da administração. Abordagem clássica da administração Administração científica, 1903 Teoria clássica da administração Abordagem humanística da administração Teoria das relações humanas, 1932 Abordagem neoclássica da administração Teoria neoclássica da administração, 1954 Administração por objetivos, APO Abordagem estruturalista da administração Modelo burocrático da administração, 1940 Teoria estruturalista da administração, 1947 Abordagem comportamental da administração, 1957 Teoria do desenvolvimento organizacional, 1962 Abordagem sistêmica da administração Princípios e conceitos sistêmicos, 1951 Cibernética e administração Teoria matemática da administração Teoria geral de sistemas Homem funcional Abordagem contingencial da administração Teoria da contingência Mapeamento ambiental Desenho organizacional Adocracia Homem complexo Técnicas modernas de gestão Administração participativa Administração japonesa Administração holística Benchmarking Donsizing Gerenciamento com foco na qualidade Learning organization Modelo de excelência em gestão Reengenharia Readministração Terceirização Em síntese, o administrador é a ponte entre os meios, recursos financeiros, tecnológicos e humanos e os fins objetivos. A administração se divide, modernamente, em cinco áreas, finanças, administrativo, marketing, vendas ou produção, logística e recursos humanos. Administração financeira é a disciplina que trata dos assuntos relacionados à administração das finanças de empresas e organizações. Marketing é o conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar relações de troca. Produção se refere a qualquer tipo de atividade destinada à fabricação, elaboração ou obtenção de bens e serviços. No entanto, a produção é um processo complexo que exige vários fatores que podem ser divididos em três grandes grupos, a terra, o capital e o trabalho. Logística A logística é o conjunto de atividades que tem por fim a colocação, com um custo mínimo, de uma quantidade de produto no local e no momento em que existe procura. A logística abarca, pois, todas as operações que condicionam o movimento dos produtos, tais como, localização das fábricas e entrepostos, abastecimentos, gestão física de produtos em curso de fabrico, embalagem, formação e gestão de estoques, manutenção e preparação das encomendas, transportes e circuitos de entregas. Recursos Humanos Recursos Humanos, Toledo, 1986, o ramo de especialização da ciência da administração que desenvolve todas as ações que têm como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade. Recursos Humanos 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 Atualmente, as principais funções administrativas são Fixa- مثos Fixa- objetivos Pballsos Planejar Analisar Conhecer os problemas Solucionar problemas Organizar e alocar recursos, recursos financeiros e tecnológicos e as pessoas Comunicar, dirigir e motivar as pessoas, liderar Negociar Tomar as decisões, rápidas e precisas Mensurar e avaliar, controlar O papel do administrador As funções do administrador foram, num primeiro momento, delimitadas como Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar No entanto, por ser essa classificação bastante difundida É comum encontrá-la em diversos livros e até mesmo em jornais De forma condensada em quatro categorias, são elas Planejar, definir o futuro da empresa Principalmente, suas metas, como serão alcançadas e quais são seus propósitos e seus objetivos Ou como método que as pessoas e as organizações usam para administrar suas relações com o futuro É uma aplicação específica do processo decisório O planejamento envolve a determinação no presente do que se espera para o futuro da organização Envolvendo quais as decisões deverão ser tomadas Para que as metas e propósitos sejam alcançados Organizar Organizar, pode-se constatar que, se fosse possível sequenciar, diríamos que depois de traçada S, A, S, meta, S, organizacional, AS, é necessário que as atividades sejam adequadas às pessoas e aos recursos da organização Ou seja, chega a hora de definir o que deve ser feito, por quem deve ser feito, como deve ser feito, a quem a pessoa deve reportar-se, o que é preciso para a realização da tarefa Logo, organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização de objetivos O processo organizacional tem como resultado o ordenamento das partes de um todo, ou a divisão de um todo em partes ordenadas Dirigir, liderar envolve influenciar as pessoas para que trabalhem num objetivo comum Meta, S, traçada, S, responsabilidades definidas Será preciso neste momento uma competência essencial Qual seja, a de influenciar pessoas de forma que os objetivos planejados sejam alcançados A chave para tal, está na utilização da sua afetividade, na sua interação com o meio ambiente que atua E por último controlar, que estando a organização devidamente planejada, organizada e liderada É preciso que haja um acompanhamento das atividades, a fim de se garantir a execução do planejado e a correção de possíveis desvios Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like